A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 2 de abril de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. No primeiro páreo, 1.100 metros, areia pela variante, estreia numerário, número 4, defensor do Aras Maluga, animal que competiu 5 vezes no Cristal, venceu 3. Dificilmente será derrotado aqui. Formar de número 1, melhor nome para segundo, 4 e 1, cuidado com o Field of Dreams, número 2, pensionista do Daniel Pérez, 4 e 1, diferença número 2. Segundo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, claim em categoria D, para potrancas de 3 anos, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu opto pela marcação da Garapa Doce, defensora do estúdio Embalagem, vem de um bom segundo, confirmando esta apresentação, será a vencedora. Gaitada, número 3, considero o melhor nome para compor a exata, 4 e 3. Gaina, número 1, como diferença defensora do estúdio Golden Horses, 4 e 3, diferença 1. Terceiro páreo, 1.500 metros, areia para produtos de 3 anos, sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Green and Blue, número 2, outra inscrição animadora do estúdio Embalagem no dia, deve ser o vencedor, basta confirmar a última apresentação quando foi um bom segundo lugar. Aragã, no meia dúzia, estreia este pensionista do Júlio César Sampaio, tem boas apresentações, tem vitória no cristal, é o seu principal rival com certeza, 2 e meia dúzia fica sendo a minha ordem aqui, da Rainha 4, apesar de estar degraus abaixo dos meus escolhidos, considero um bom nome para trifeta, 2 e meia, diferença 4. Quarto páreo, 1.500 metros, areia, claim em categoria I1, para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Fast Pass, número 5, do estúdio Grenoble, na minha opinião está numa turma bastante acessível, e deverá ser o ganhador. É bonita, é bonita. Número 4, filha do Poker Face, tem vitórias na sua campanha, são 4 vitórias, 2 em cada pista, na grama e na areia, imagino que ela é a principal adversária do meu escolhido. Minha ordem é 5 e 4, cuidado aí com o Jamaru, número 3, que na última foi um bom segundo lugar. 5 e 4, diferença número 3. Quinto páreo, 1.200 metros, areia pela variante, claim em categoria M, para produtos de 5 anos e mais idade. O Overmint, número 8, apesar dos 61 quilos, é superior à turma, e eu acredito que ele vai conseguir se impor. Deixo o Hotel do Cap, número 1 para segundo. Ele já enfrentou o Overmint na última, era uma pula de 3,90, bastante apostado. Larga pela baliza 1, considero um adversário de respeito. 8 e 1, a minha ordem. Dos demais, Death Speaker, número 7, sai veloz, merece ser respeitado. Esse Candeeiro, número 4, também está longe de ser o Candeeiro do início da campanha, mas merece respeito também, 8 e 1. Diferenças, 7 e 4. Chegamos à virada do programa, sexto páreo da jornada, 1.400 metros, areia, para produtos de 3 anos, ganhadores no Rio ou em São Paulo. Wind of Change, número meia dúzia, filho do Forestry, tem vitória em pista de areia. Vou apagar sua última apresentação, acreditando que ele irá se recuperar. Vou com o Wind of Change, deixando Just Music, número 1, para segundo. Esse filho do Amigoni tem algumas colocações interessantes e também tem vitória na areia. Vou deixar aí a montaria do Wesley Cardoso para segundo, meia dúzia e um. Dos demais, cuidado com o aparelho a 4, Garfunkel e Super Cowboy. E também com esse Fire Whip, número 5. Meia dúzia e um, diferenças 4 e 5. Sétimo páreo, 1.500 metros, para produtos de 5 anos até 4 vitórias e 6 anos até 5, no Rio ou em São Paulo. Desejado Gypsy, número 7, defensor do estúdio Lucas Reis, vai ter o meu voto. Vem de um bom terceiro, não chegou longe, aí do Look for the Stars. Considero Demon Master, do estúdio Escorial, o principal oponente do meu escolhido. Ele vinha atuando em turmas muito fortes, desde o início da campanha ele sempre foi corredor de provas fortes. É o Demon Master, vou deixar ele para segundo. Ordem 7 e 5. Dos demais, Ibirapuitã, que sabe muito mais do que mostrou na última, número 2 do programa. Também vejo possibilidades em Farniente 1. 7 e 5, diferenças 2 e 1. Oitavo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, no Rio ou em São Paulo. Fico aqui com a parelha 1, Ziania e Leparque. A parelha é fortíssima do Estúdio Gata da Serra. Se completam, a Ziania é veloz, o Leparque vem de vitórias, a última delas por mais de 6 corpos. Pode inclusive vingar essa dobradinha 11. Luigi Bross, número 8, do Aras do Morro, é candidato à vitória também, este filho do Out of Control. Minha ordem é 1 e 8. Dos demais aqui, instigante Lady pelo trem de corrida, que eu acredito será favorável. Sairá muito intenso na primeira parte do percurso. Merece também ser considerado outra perigosa no páreo e a rápida Sorrindo, número 2. 1 e 8, diferenças 3 e 2. Para fechar a reunião, nono páreo, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 3 anos sem vitórias, em paros de turma, no Rio ou em São Paulo. Optei pela marcação de Genu, número 7, filho do Puribeck, mãe public purse, criação Araras, apresentou-se apenas uma vez até aqui. Foi sétimo numa corrida disputada no quilômetro Gramado, vencida pelo Amadeus Thunder. Ele não chegou longe, a 6 corpos e meio apenas. Eu acredito que nessa turma ele vá conseguir se impor, até mesmo sem maiores dificuldades. Eu vou deixar o Pinar Negro, 11 para a segunda, é o nome do retrospecto. Após vencer, foi um ótimo segundo, perdendo a paleta. Creio eu, será inclusive o favorito. Vou ficar com um ponto e dupla de animais treinados pelo Léo Reis. 7 e 11, a minha ordem dos demais. Oráculo 3, parece ser um bom nome aí para compor trifeta e quadrifeta. 7 e 11, diferença número 3. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de terça-feira, 2 de abril de 2019 no Hipódromo da Gávea. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com barra Turf Online, YouTube.com barra Turf Online 1. Inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.